Esta quinta-feira, 26, foi de treino fechado no Vitória. O técnico Wagner Mancini aproveitou a atividade secreta para testar o time para o duelo com o atlético goianiense. O treinador comandou um coletivo tático. O trabalho contou com as presenças de Canu e Chiesa, liberados pelo departamento médico e à disposição para o confronto de domingo, 29, às 17h, no Barradão. Já os goleiros Fernando Miguel e Wallace ficaram de fora do treino com bola e apenas deram voltas no gramado. Por sua vez, o William Farias continuou o tratamento da lesão. O rubro negro volta a treinar na tarde desta sexta-feira, 27. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho